Olá pessoal, hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês visualizarem quem está vendo o seu perfil aí ou na verdade quem está visualizando o seu perfil basicamente pessoal aqui dentro do Instagram não tem essa ferramenta onde que vocês conseguem aí estar visualizando quem está vendo o seu perfil, apenas nos stories que aparecem as visualizações mas vocês querem saber quem está entrando no seu perfil e curiando, te stalkeando, vamos dizer assim basicamente o pessoal achou um aplicativo perfeito que faz essa funcionalidade aí de você ver quem visualizou o seu perfil e o melhor de tudo isso pessoal é que não precisa pagar nada porque a maioria dos aplicativos que eu testei, que eu baixei aqui, tem a opção de você pagar para você visualizar e você aí quer apenas visualizar quem está vendo o seu perfil sem pagar nada então vou te mostrar o aplicativo totalmente gratuito e está disponível aí na sua loja de aplicativos tá bom pessoal, é só você baixar, fazer o login com sua conta e conseguir estar visualizando então vamos lá pessoal, esse é o aplicativo de hoje é um aplicativo bem fácil, não tem propagandas, não tem anúncios e claro, você não precisa pagar nada, beleza? se você gostar desse vídeo e te ajudar, eu quero que você deixe seu like pelo menos aí para nos ajudar trazer mais conteúdos interessantes como esse e tudo mais, tá bom pessoal? então vamos lá é necessário você entrar com sua conta aí do Instagram, tá? pode entrar com total confiança, pois o aplicativo é totalmente seguro não vai roubar seus dados, não vai roubar sua conta, tá bom pessoal? pode entrar, tá bom? eu entrei com a minha conta oficial aqui e 100% aí já estou utilizando aí há uns dois dias mais ou menos, tá? então vamos lá pessoal aqui vai ter seis opções para você estar entrando na verdade tem sete aqui, ó mas o que precisamos realmente ver é em Stalkers, tá pessoal? terceira opção aqui, ó vocês vão clicar nessa opção e automaticamente vai aparecer as pessoas aí que estão visitando o seu perfil ultimamente, tá? e aparece realmente verdadeiro, tá pessoal? essas pessoas aqui estão visitando o meu perfil ultimamente e claro, vai aparecer para vocês aí os seus seguidores, tá bom? e as pessoas que estão entrando aí anonimamente no seu perfil realmente mostra em detalhes você não precisa desbloquear nada do aplicativo pagar nada e 100% oficial, beleza? tem as estatísticas aqui da sua conta quanto você está ganhando de likes de comentários e tudo mais é umas estatísticas bem completas, tá? mostra tudo certinho aqui da sua conta e realmente vale a pena então é isso, pessoal espero que tenham gostado desse vídeo vídeo rapidinho para mostrar para vocês que realmente dá para ver quem visitou o seu perfil do Instagram até a próxima falou aqui é o canal CH